O sonho que tive esta noite Foi um exemplo de amor Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era porta na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas E das horas mais tristes E das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abençoa O Senhor me abençoa Naquele instante sagrado Que Ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz Desubridas de frio Filho, esses rastros são meus Ouça o que vou me dizer Nas suas horas e angústias Eu carregava a você Legenda por Sônia Ruberti